Primeiro, sejam bem-vindos a mais uma aulinha de filosofia. Vamos retomando aqui o nosso conteúdo. E, bom, o material de vocês começa o conteúdo contópico sobre conhecimento e ele traz o conto do Franz Kafka, que, por curiosidade, quando ele estava quase morrendo, ele pediu para que todas as obras dele fossem destruídas e o amigo dele lançou as obras dele, assim que ele faleceu. Então, curioso, né? Mas a gente teve acesso a ótimas obras por causa disso. Mas curioso a história. E esse conto chama Um Relatório para Uma Academia, que traz a história de um macaco que, para sobreviver, começou a imitar os humanos, começou a aprender... Gente, estou com muito conselho no olho, desculpa. Ele começa a aprender com os seres humanos diversos costumes e pequenas ações humanas e ele realmente aprende a ponto de, em um momento, ele escrever um relatório para a academia e relatando o seu aprendizado. Então, leva um questionamento. O ser humano... Apenas o ser humano tem conhecimento? Memoritaca fala. Ela tem conhecimento? Não sei. A gente vai descobrir já já. Mas para a filosofia? Bom, para a filosofia, um carinha chamado Parmenides, que a gente já perpassou para ele em algum momento, o Parmenides vai estar falando o seguinte, que ele vai estar dividindo em dois tópicos o método para obter esse conhecimento, mas principalmente em dois tópicos que vão reger como funciona o conhecer. Bom, vai ficar mais claro já já. Mas que dois tópicos são esses? Bom, tem a doxa, que ele considera a aparência, seria a opinião, e a episteme, que tem a ver diretamente com o conhecimento científico, com o conhecer aí, que se devia conhecimento por si só. Essa palavra se devia conhecer, mas está ligada à ciência. Então, vamos ver o que ele vai continuar dizendo. É que é o seguinte, para o conceito dele, se a gente confiar somente nas nossas percepções, somente nos nossos sentidos, a gente ia ser levado paradoxa. Portanto, apenas a uma aparência, uma questão duvidosa, que vai desviar a gente da verdade, do que seria a verdade não conhecida da filosofia, claro. Enquanto se a gente seguisse a razão, a gente teria contato a episteme, que aí seria o verdadeiro conhecimento. Então, esse é o conceito para Parmênides, mas calma que a gente vai retomar ele para o Platão, e vai ter mais sentido ainda, e vai formar onde isso vai na mente de vocês. Só um minutinho, vai dar certo. Então, é o seguinte, temos esse conceito. Doxa seria uma ilusão, uma aparência, e esse conceito de episteme seria o conhecimento por si só, um alcançado através da razão, e se você seguisse apenas os seus sentimentos e percepções, você cairia na doxa, apenas na aparência, e nunca chegaria na verdade e no conhecimento. Bom, Platão vai continuar isso e vai concordar, mas ele vai definir isso um pouco diferente. Ele vai definir o sensível e o inteligível. Então, toda a parte sensível estaria mais perto da doxa, que aí seria algo superficial e suscetível à mudança e engano por causa dos seus sentidos, por causa dos seus sentimentos. Por isso, sensível. E o inteligível seria chamado de um minuto das ideias, que só poderia ser compreendido sobre a razão. Então, a única forma de compreender o que está no campo das ideias, inalcançável pelos nossos sentimentos e percepções, seria através da razão, e a luz da verdade, e as essências do bem e do que é belo. Bonito, não? Então, peraí, professor. Platão falando de uma questão de uma aparência, uma ilusão, e tem a luz que é a verdade, que a gente tem que seguir essa luz, por mais que ela pode ser confusa, e às vezes ela dói, mas ela é a verdade, e muitos vão preferir ficar vivendo a aparência. Eu já vi isso em algum lugar. Sim, a gente está falando do mito da caverna de Platão. É aí mesmo que a gente vai chegar, que é ou chamada de alegoria da caverna, teoricamente, nesse sentido, pessoas ficariam numa caverna, vivendo da ilusão das sombras projetadas pela luz na parede. Ou seja, não veem como as coisas são de verdade, apenas a ilusão dela. E se você saísse da caverna, no caso do pensamento dele, que dá para ser usado em diversos outros pensamentos, dá para ser usado em diversos outros conceitos, mas no pensamento de Platão, se você usasse a razão para ver através dessas ilusões, e perceber que elas vêm de uma luz projetada pela entrada da caverna, você poderia tentar sair da caverna. Mas acontece que fora da caverna, a realidade poderia ser cruel, e poderia queimar os seus olhos. Essa luz, essa verdade, poderia queimar os seus olhos. E aí você iria preferir ficar no conforto das ilusões lá na caverna, úmida, escura, e tudo mais. Vivendo das ilusões, das sombras projetadas, vivendo a eterna aparência das coisas, a eterna doxa, em vez de você buscar o conhecimento fora da caverna, a episterme. Buscar a luz da razão, para além daquelas projeções, daquelas ilusões projetadas na parede da caverna. Então, aí está tudo o conceito de Platão, em como ele vê o conhecimento, como é possível alcançar o conhecimento, e como facilmente, se a gente só seguir o que seria o sensível, a gente cai numa doxa, numa questão de aparência, de meias verdades, suscetível a enganos e mudanças constantes. E também entra nessa questão, que as essências do bem e do belo estavam no campo das ideias. Pessoal, parece que a gente falou um pouco, que os conceitos são relativamente simples, mas eu gostaria de a gente parar o videozinho por aqui, e a gente fazer alguns exercícios do nosso material, ok? Então, tem muita coisa para a gente fazer aqui já, temos alguns exercícios, e vamos fazer, ok pessoal? Então, até já no nosso reuniãozinha do Zoom. Se gostou, se está acontecendo, se vocês quiserem, não se esquece de comentar como vocês se sentiram, e até o Zoom, já já!